Música Os delegos, tiros das medidas, é preciso remunerar o que eu Toda a vida atrás da paz e não Aprocebi nos outros enquanto fuma um canhão O ouvido não chega por isso, eu faço ter conta Que as outras pessoas nem sequer das contas Que tá de fora, não contei É de vida a suportei Faz mundo nem a passar-se seis Vem sequer sacer o texto que eu Caga lá no francês, é parecendo que o fundamento é diferente Está na hora de seguir em preto O meu refrão, isto é objetivo Diga, 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 diga Cala a boca, diga Fica esperto, diga Moro em quinta a fica Segue em frente, diga Abre o olho, diga Vento ao espanho, diga Porque a verdade, diga É que nem sequer é diga Ninguém falou e não disse nada Boca aberta, cabeça puxada Conversa fiada, muito atrapalhada Cala a boca, diga, não entendo nada, este tipo De referência, turbulência, sinceramente, não há paciência Para mim, na calma, tenho limites Mente pausa, não desdito, contigo da cidade de Deus Mas é pequeno, tu és gino e meu Diz lá do mar que somos europeus Para ver os meus pecados, para mal dos teus Bandidos que eu conheço, que eu falo à toa Roubam à toa, por isso pago à toa Na EPL, em limoa Há um milhão e ninguém tão na boa Tu, meu puto Não aguentavas um dia Bastava uma banha Para acabar na via Ei, caga lá no vento, dizendo Parecendo um usamento de coisa diferente Tá na hora de seguir em frente Ouve o meu refrão, isto é urgente Cala a boca, diga, 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 diga Cala a boca, diga, diga, esperto, diga Olhenta a vida, segue em frente, diga Abre o olho, diga, senta o espelho, diga Porque a verdade, diga, é que nem sequer é diga Cala a boca, diga, 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 esperto, diga Orelhinha, diga, segue em frente, diga Abre o olho, diga, senta o sonho, diga O campo é dado, diga, é que nem sequer é diga Niga, diga, 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 diga Vamos a jogar jogos de computador em tempo real, niga Boa, iupi Que rica ideia Apetece-me tanto um copo de leite morninho, niggas Também a mim Eu também queria dizer isso, niggas Vamos efetuá-lo Vamos Põe a chaleira ao lume Eu o que eu sou Anda daí, niggas A chave na maior é para mim Não, não, é para mim O meu pode ser com chocolate Anda daí, niggas Essa líniga Tchau 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 Tchau